Eu vou chamar o Wesley pra falar daquela confusão registrada no final de semana em Cambé. Wesley, cenas de covardia, né? Teve uma discussão, teve uma briga, não sei se a galera tinha bebido, não tinha bebido, enfim, isso não importa. O fato é que as pessoas foram nocauteadas com chute na cabeça enquanto estavam no chão. Ainda também não temos informações, né, Parra, qual seria a motivação desta confusão neste estabelecimento comercial. O detalhe é que pelo horário ali da câmera de segurança, aconteceu na madrugada do último sábado, na Avenida Inglaterra, no centro de Cambé. Inclusive é uma avenida muito movimentada, muitas pessoas passam por ali e nas imagens é possível ver, então, que tem clientes sentados ali nas mesas, na calçada deste estabelecimento comercial. A confusão começa com empurrões, uma discussão. Logo em seguida, então, começam as agressões. O homem caiu sentado ali no meio da rua, perto de um posto de combustíveis e recebeu um chute muito forte na cabeça, ele ficou desacordado. Depois as agressões continuaram e mais dois homens foram agredidos. Essa é a imagem que nós temos, nós não sabemos o que aconteceu depois desta confusão. O detalhe é que depois que os homens já estão caídos, pelo menos dois agressores chutam e pisam na cabeça desses homens. Ou seja, uma covardia muito grande, uma violência extrema que aconteceu em Cambé no final de semana. A primeira informação é que uma das pessoas envolvidas nesta confusão seria um policial militar. Nossa produção entrou em contato com a 11ª Companhia Independente da PM, que fica em Cambé, mas a PM informou que nenhum boletim de ocorrência foi registrado neste caso. E também não confirmou se seria um policial militar ou não envolvido neste caso. Também fomos até a delegacia de Cambé. Eu, com o repórter cinematográfico Leandro Piva, fomos até lá e também não chegou até o conhecimento da Polícia Civil oficialmente, por conta que não tem um boletim de ocorrência. Mas os investigadores, o delegado já tem um conhecimento dessa confusão por conta das imagens da câmera de segurança. E claro, precisam então que alguma vítima procure a delegacia para registrar o boletim de ocorrência. É importante que a vítima então procure a Polícia Civil neste momento. Nós temos a informação também que ainda não é oficial, que uma das vítimas teve o queixo quebrado por conta da violência dessas agressões. O corpo de bombeiros também não foi acionado, o SEAT não foi acionado até o local na madrugada de sábado. E nós fomos até o estabelecimento comercial, para saber então ali do proprietário, do gerente, como teria começado essa confusão, quem seriam as pessoas envolvidas. Mas também o proprietário não estava no local, os funcionários não passaram o telefone do proprietário para nós e também não deram nenhum detalhe. Claro, o espaço está aberto para qualquer pessoa envolvida nessa confusão procurar o jornalismo da RIC TV. As imagens são impressionantes, né, Parra? A violência muito forte ali no local, o homem ficou desacordado quando recebeu um chute na cabeça. Um caso que pode ser até tratado como uma tentativa de homicídio e não somente como agressões. Agora a polícia deve investigar esse caso, Parra. Obrigado Wesley pela participação. Encha a tela para mim, o Diegão, com essa imagem, por favor. Pelo seguinte, se há um cidadão comum, tem que ser feito um boletim de ocorrência. Se há um policial militar, também tem que ser feito um boletim de ocorrência. A corrigidoria da polícia militar vai ter que investigar isso. Mas o fato é que nenhum boletim de ocorrência foi aberto. E aí vem algumas perguntas. As pessoas não quiseram registrar o boletim de ocorrência porque, beleza, morreu a treta ali? Ou porque há algum tipo de ameaça? Estou perguntando, não estou afirmando nada aqui, tá? Estou perguntando. Porque há algum tipo de ameaça, algum medo por se tratar em tese de um policial. Tudo isso tem que ser investigado. Nós somos atrás de tudo, tá? De comando da polícia, de corrigidoria. E fomos atrás da polícia civil também. Mas sem um boletim de ocorrência é complicado. Então, a dica que nós do Balão Geral damos pra vocês que acabaram se envolvendo nessa confusão e que foram vítimas aí de dois jovens que foram levados ao chão, tomaram chutes na cabeça pela mesma pessoa, vocês têm que procurar a delegacia. O processo só vai andar caso vocês também corram atrás disso. Ó, vou pra cima, ó, registro uma queixa contra fulano de tal, estava na situação tal, enfim. Vocês vão passar as informações e o delegado vai abrir o encaminhamento. Caso contrário, não vai dar em nada. A gente vai ficar em cima desse caso. O meio-dia em ponto. O meio-dia em ponto.